Setembro Amarelo é a campanha de conscientização quanto a doenças psicológicas e a luta pela diminuição na taxa de suicídios. E não é novidade pra ninguém que me acompanha aqui há mais tempo que a depressão e o transtorno de ansiedade são realidades e são doenças que assombram minha vida já fazem alguns anos. E eu usei dessa minha... circunstância pra ajudar quem eu podia. Aqui no canal tiveram vários vídeos destinados a quem tem depressão, a quem convive com alguém com depressão. E todos eles vão estar linkados aqui no box de informação. Temos bastante conteúdo e eu espero ajudar ainda alguém com eles. Mas hoje, dessa vez, nesse mês, eu não vou falar com quem tem depressão. Eu vou falar com aqueles que, através das redes sociais, podem contribuir pra esse quadro, mesmo sem perceber. Você tem responsabilidade afetiva? Responsabilidade afetiva, pra quem não sabe, é a responsabilidade pelo sentimento que você causa no coração do outro. Pelo sentimento, pela expectativa. E aí eu pergunto pra vocês, que sentimentos vocês têm causado? As redes sociais podem e muitas vezes são benéficas. Através delas, a informação se tornou muito fácil de ser compartilhada. A troca de experiências, compartilhamento de momentos, a possibilidade de inspirar os outros se tornou possível e fácil. Isso é incrível. Mas, em contrapartida, a internet também virou terra de ninguém. Bem entre aspas, porque, apesar de acharem, não é bem assim. Onde tudo pode ser dito sem medir as consequências. Só que as consequências, elas existem. E muitas vezes elas são pesadas e elas são graves. O gatilho pra uma crise depressiva pode ser um comentário seu. Feito sem sequer pensar. Hoje, ofensas são ditas disfarçadas de opiniões. Opiniões ditas sem sequer terem sido perguntadas. E, novamente, eu pergunto. Por quê? Qual a necessidade de ferir o próximo, mesmo que seja apenas a sua opinião? Eu vejo comentários sendo feitos carregados de ódio. Comentários a respeito da vida, do corpo, do cabelo, da aparência. Eu vejo afirmações sendo feitas sobre a vida, sobre o caráter, sobre a vivência de alguém sem embasamento algum. Sobre pessoas que elas não conhecem. Sobre situações que elas não viveram. Mas elas supõem. E se elas supõem, então deve ser verdade. E assistir a toda essa falta de empatia com o próximo também me machuca. E, muitas vezes, essa falta de empatia acontece comigo. E eu precisei trabalhar muito bem isso daqui pra saber lidar com ela. E, às vezes, eu não sei lidar. Faz parte. Temos dias e dias. E os dias na vida de alguém que convive com a depressão, às vezes, são bons. Às vezes, não são. E, muitas vezes, os dias ruins sobrepõem os dias bons. E todas essas opiniões carregadas de ódio, muitas vezes, são ditas sobre a desculpa de eu ser uma pessoa pública. E, por eu ser uma pessoa pública, eu não me torno mais humana. Eu tudo aguento. Eu tudo suporto. Campanhas devem, sim, existir. Elas servem pra conscientizar. Servem pra passar informação. Mas não adianta nada você compartilhar uma imagem da campanha, você trocar o seu avatar em rede social, se você não faz o mínimo que é ter responsabilidade efetiva. Então, vamos usar desse momento, desse momento de campanha de setembro amarelo, desse momento de conscientização quanto a doenças psicológicas, e vamos repensar nas nossas atitudes diárias que podem contribuir pra doença de alguém. Vamos pensar nisso? Muito obrigada. 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 Obrigada.